Enxentes repentinas, ondas de calor, secas, incêndios, geleiras que se desprendem e não há mais volta. Milhares de espécies em extinção. O planeta não para de nos enviar sinais, mas, obviamente, não estamos entendendo a mensagem. Eu sou a Priscila e quero entender o que está acontecendo com a crise climática e ambiental. E, principalmente, o que podemos fazer para combatê-la. Sejam bem-vindos a O Que Você Faz Importa, um podcast produzido pela National Geographic e Rádio Disney. No episódio de hoje, Florestas. Oi, gente, tudo bem? Na nossa última conversa, a gente estava falando da produção de alimentos em grande escala. O tal do agronegócio, que, infelizmente, é responsável pelo avanço das plantações sobre as florestas. E aqui no Brasil, grandes riquezas naturais do país, como a Amazônia, Cerrada e Pantanal. Mas você tem noção do tamanho deste problema? Eu dei uma procurada aqui na internet. E pra você que gosta de futebol... Aliás, todo mundo já viu o tamanho de um campo de futebol, né? Então, as florestas estão sendo destruídas em um espaço equivalente a 27 campos de futebol. E isso por minuto. Ou seja, durante um jogo de futebol que dura aí 90 minutos, 2.430 campos de futebol coberto por florestas são destruídos. Pode isso, seu juiz? Não pode. Esse jogo tem que acabar. E aí eu resolvi começar outro jogo por aqui. Então, estou com eu plantando minha primeira árvore. Uma pintagueira. Aqui no meu jardim. E lógico, né? Que se a gente plantar uma árvore e esperar o tempo dela crescer, Infelizmente, vamos perder pra velocidade das motosserras e os incêndios florestais. Sério, como a gente pode destruir assim a natureza? Precisamos virar esse placar. Bom, vou já acionar aqui o nosso grupo. Paulina! A Paulina você já conhece, né? Nossa amiga colaboradora da National Geographic Brasil. Ô Paulina, me ajuda aí. Podemos incluir aí mais alguém, mais algum dos seus amigos e amigas especialistas pra me ajudar, né? A entender por que as florestas estão sendo devastadas nessa velocidade. Fala, Pri! Hoje eu acho que eu vou chamar um cara que vai ajudar muito nessa conversa. O Maurício Bianco, vice-presidente da Conservação Internacional no Brasil. Tá bom pra você? Oi, Priscila. Oi, Paulina. Bom estar aqui com vocês. Ô Maurício, eu sei que você é um cara importante. E o mundo tá precisando muito do seu trabalho, viu? Então, pra não tomar muito aí o seu tempo, Por que as florestas estão sendo devastadas nessa velocidade? É muito preocupante mesmo. O desmatamento tá correndo num ritmo impressionante. E também as florestas estão sendo degradadas. O que significa que mesmo não sendo totalmente destruídas, elas deixam de ter suas funções ambientais. Como é? Quer dizer que mesmo que uma floresta não seja totalmente destruída, ela já pode não funcionar direito? Quando muitas árvores são cortadas, a floresta não funciona mais da mesma forma. Acontecem desequilíbrios que influenciam a disponibilidade de chuva, os solos, a fauna não tem mais onde se alimentar e morar, e muito mais. Elas fornecem recursos, como alimentos e água, regulam o clima do planeta, absorvem dióxido de carbono. Ah, entendi. É que as florestas são tipo o nosso corpo. Se uma parte fica doente, pode influenciar outras partes. Ô Maurício, vem cá, posso te chamar por vídeo pra gente falar melhor? Vamos. O clima, os solos, os animais e as plantas de uma floresta, e até seus rios, estão todos interligados. E quando um desses elementos é alterado, gera uma reação em cadeia. Vamos pensar nas florestas como ecossistemas bem complexos. Elas fornecem recursos, como alimentos e água, regulam o clima do planeta, absorvem dióxido de carbono. Nossa, e eu que achava que as florestas tinham a ver só com os animais e plantas. Vou contar uma história muito louca aqui. Vocês sabiam que a areia do deserto do Saara fertiliza a floresta amazônica? Pois é, ela atravessa o Oceano Atlântico e cai nos solos da Amazônia em forma de poeira ou junto com a chuva. As florestas são incríveis. Só na América Latina, elas são responsáveis por 40% da biodiversidade de todo o planeta. Elas são tão importantes, mas tão importantes, que a Organização das Nações Unidas lhes conferiu o título de Superpotência da Biodiversidade. Vamos ouvir o som produzido pela floresta amazônica, a maior do planeta? Ouve só que incrível! Uma verdadeira sinfonia de vida e espécies. Só que, depois dessa melodia de pássaros, macacos, felinos e acho que até escutei um boto, deu até pra relaxar um pouco, mas a verdade é que me sinto cada vez mais preocupada. Amigos, se as florestas têm essa riqueza natural impressionante, como conseguimos destruí-la tanto assim? E já conhecemos a primeira causa, a expansão da agropecuária não sustentável que destrói as florestas para fins de cultivo. Sim, milhares de hectares são destruídos para alimentar o gado. Nem me lembre disso. Exatamente, Pri, mas as terras não são ocupadas apenas para alimentar ou criar o gado. outras plantações, como a de soja e milho, avançam de forma bem assustadora pelas florestas. Além disso, o garimpo, a indústria madeireira e o mercado imobiliário, quando atuam ilegalmente ou sem controle, podem trazer consequências terríveis. Mas já não existem aquelas áreas de reflorestamento. Já está ajudando, certo? Além da minha pintagueira, imagino que milhões de novas árvores sejam plantadas todos os dias para compensar esse consumo. Sim, a restauração de florestas é uma excelente alternativa. De fato, existem muitos programas de restauração, mas não é possível substituir uma árvore de centenas de anos por uma recém-plantada, que vai demorar um bom tempo para produzir os benefícios que a gente acabou de falar. E tem mais. Árvores são plantadas onde não existiam antes, o que também tem consequências em outros ecossistemas. Em resumo, leva décadas para reparar os danos causados pelo desmatamento. Entendi. Pelo desmatamento e incêndios também, né? Porque, ultimamente, eu andei vendo uma quantidade gigante de incêndios aqui no Brasil e no mundo. Por mais estranho que possa parecer, nem todos os incêndios são ruins. Na verdade, existem algumas florestas que precisam de fogo porque eles servem para fertilizar o solo e outros benefícios. O problema são os incêndios ilegais, que, conforme você bem observou, eles estão se intensificando. Além disso, a queima de florestas libera uma grande quantidade de dióxido de carbono. Sempre ouvimos falar que as árvores purificam o ar, né? Mas isso acontece quando elas são vivas, porque, se forem queimadas, elas contribuem para o agravamento ainda mais do efeito estufa. Ai, amigos, tudo isso é muito triste. Temos incêndios intencionais e desmatamentos sem o menor cuidado para dar lugar a plantações ou pasto pra gado. Para o garimpo ilegal, para obter maneira de forma descontrolada, há muito em risco. A biodiversidade, o clima e a temperatura do planeta. Diante da crise climática e ambiental, por que deixamos isso continuar? Será que ninguém percebe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão trabalhando para proteger as florestas, mas ainda não é suficiente. Eu acho que, às vezes, é difícil a gente se preocupar com aquilo que a gente não consegue ver, já que muitos de nós moramos em cidades. Também acho. É por isso que existem ativistas que buscam maneiras de aproximar as pessoas desses ecossistemas. A gente podia falar, então, com o Federico Pardo. Ele é colombiano, documentarista, explorador da National Geographic e criou um projeto chamado Salvando Primatas. Ele busca restabelecer uma conexão entre pessoas e a floresta tropical colombiana e também, dessa maneira, conscientizar para que sejam realizadas ações concretas em defesa da conservação das espécies. Que legal! Acho muito chique, viu? Essas colaborações internacionais aqui no nosso grupo. Mas eu vou precisar da sua ajuda com espanhol, pode ser? Eu acho que os bosques são a manifestação da vida e da natureza em todo o seu esplendor. Porque os bosques reúnen uma quantidade de elementos que permitem que esta vida se mantenga e siga regenerando-se através do tempo. É a dizer, quando você chega a um bosque, você tem o sol, a chuva e o água, o cambio da temperatura na sombra e a luz, os árboles e as plantas com seus frutos e flores, insectos que possivelmente estão polinizando as flores, mamíferos como primates ou ardilhas que estão comendo os frutos para alimentar-se e, a sua vez, dispersar as semillas que vão crescer como novos árboles eventualmente. O suelo com todos os nutrientes, as raíces e todo esse sistema de hongos e de micorrisas que se chama que estão no suelo que permitem que fluyan os nutrientes e que os árboles incluso se comuniquem. Então, esta magia, esta quantidade de elementos que se reúnem nos bosques, definitivamente fazem que sean ecossistemas muito complexos e que dependam de todos os elementos para que puedan funcionar em todo seu esplendor. Eu amo macaquinhos, chimpanzés, gorilas. Então, me conta aí, como funciona esse projeto Salvando Primatas? Uma experiência que hablou da Amazônia. Bom, a Amazônia ou os bosques amazônicos são a região com mais biodiversidade em todo o planeta. É dizer, neste rincón da América do Sul é onde mais seres vivos há por unidade de área que se alimentasse de sal, de arcilla que tem sal. E eu estive três semanas esperando precisamente a que os monos araña baixaran de os árboles a comer sal. E foi das coisas mais maravilhosas, porque, ao sentar-se um durante oito horas em frente de este saladero a ver o que acontece, você consegue ver de tudo. Ardillas, veneiros, dantas, monos aulladores, monos araña, incluso loros, aves que vão comer arsilla. Então, é como o buffet da selva que poucas pessoas têm acesso porque, obviamente, os animais se assustam quando o veem a um, mas eu estava bem resguardado em um kombucha esperando que eles cheguem para poderlos gravar. Ai, Paulina, aproveita e pergunte para o Federico o que ele acha que podemos fazer para proteger as florestas. É uma pergunta difícil porque as soluções não sempre são evidentes ou tão fáceis. Mas, bueno, aqui há umas ideias. A primeira é baixar o consumo de carne. A ganaderia é uma das amenazas mais grandes que têm os bosques a nível mundial, porque para ter vacas você precisa de potreiro, que normalmente supõe cortar o bosque. Então, se você deixas de consumir carne, possivelmente vamos a deixar de cortar árboles para ter vacas. Segundo, fala do problema ambiental, fala das amenazas dos bosques, fala do calentamento global com os amigos, com os jefes, com os papás, com a escola, com o trabalho, porque isto nos compete a todos. Todos somos responsáveis do cambio. Se não falamos disso, vai seguir sendo um problema ignorado. Se falamos, se tratamos de buscar soluções em conjunto e tratamos de lidiar com este problema entre todos, seguramente vai haver um cambio cultural que a nível da sociedade permite melhoras a longo prazo e de maior alcance. Outra opção é buscar empresas que sean amigáveis com o meio ambiente, que tenham práticas sosteníveis, é dizer que, através de suas práticas empresariales, normalmente deixam o meio ambiente de uma melhor forma ao que o encontraram. Isso é clave. E por último, ser ativista. Obrigada, viu, por levar a gente para dentro desse ambiente mágico que são as florestas e selvas. Eu acho que todo mundo que tem um contato assim mais próximo com a natureza consegue entender melhor o que está em jogo, né? Com certeza, vamos encontrar algo que nos sensibilize, nos emocione e é o primeiro passo para nos incentivar e agir, certo? Com certeza, Pri, existem formas originais de abordar os problemas ambientais. Há, por exemplo, uma experiência interativa que chama Amazônia em Chamas. É um chat virtual no qual é possível conversar com uma refugiada climática do ano de 2030. Você é o personagem principal da história e aí você vai adquirindo ferramentas para evitar que esse futuro distópico se transforme em realidade. A experiência aborda muitos dos assuntos falados nesse podcast, inclusive. Você conhece outras também, né, Maurício? Ah, e tem também a campanha que a Conservação Internacional produziu que chama A Natureza Está Falando. Também é bacana conversar com outras pessoas, se organizar e participar. Podemos fazer uma ação coletiva para, por exemplo, pedir que os governos estabeleçam áreas protegidas e cuidem delas, né? No Brasil, estamos passando por um grande desafio e vendo o desmatamento aumentar na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado. Isso sem falar nos incêndios nestes e nos outros biomas, né? Isso mesmo. E a gente tem que lembrar também que o meio ambiente influencia a vida de todo mundo e cobrar fiscalização e monitoramento eficaz. Se pegar fogo na Amazônia ou no Pantanal, a gente vai sofrer aqui em São Paulo ou onde estivermos. Está tudo interligado. Precisamos acordar, gente. Esses pedidos, né? Exigências, embora não pareçam que dêem muito resultado, costumam ter bons resultados, sim. Uma informação animadora é que a destruição de florestas caiu pela metade nos últimos 10 anos e em relação aos 10 anos anteriores. O compromisso dos governos sempre será fundamental, mas é indispensável que as empresas também tenham consciência de sua responsabilidade com os ecossistemas. E é nessa parte que a gente, na nossa casa, pode ajudar a fazer a diferença, né? prestando um pouco mais de atenção em como as coisas são produzidas, de onde elas vêm, antes de decidir o que comprar ou não. Exato. Um exemplo disso são os produtos que têm certificação, o que significa, entre outras coisas, que eles cumprem exigências ambientais de proteção e recuperação da natureza. Saber de onde vem o alimento, se ver de empresas ligadas ao desmatamento. Sim, podemos fazer muito como consumidores, né? Algumas dicas na questão de alimentação, a gente já falou aqui nesse podcast, na dieta, pode contribuir muito. O mesmo acontece também com produtos que usam óleo de palma e outras fontes, né? Como alimentos altamente processados ou alguns cosméticos e detergentes. Também existem certificações nesse sentido. E acho que a maioria de nós gosta de usar telefone celulares, computadores, mas a gente precisa ter consciência de que a produção de tecnologia exige mineração, que, por exemplo, causa danos para a floresta do mundo inteiro e também aqui no Brasil. Claro, então não precisa ficar trocando toda hora pelo telefone mais moderno. Como eu já falei, tudo está conectado. e é muito o que podemos fazer em casa. Porque a gente vai lá, compra um celular novo e ainda joga o outro fora. E aí cria outro problema, o lixo. Outro dia eu vi um negócio assim, tipo, não tem lixo jogado fora, ele vai para algum lugar. Para os oceanos, por exemplo, que já estão cheios de plástico. E disso, ó, eu entendo, porque eu moro aqui em Santos, litoral de São Paulo. É isso aí. Obrigada pelas contribuições de hoje. Eu vou continuar aqui com a minha jardinagem para que o quintal da minha casa não fique sem sua primeira árvore. Enquanto isso, estou desligando aqui e desconectando tudo até o próximo episódio, porque o que fazemos, por menor que seja, importa. Apresentamos O que você faz importa. O podcast produzido pela National Geographic e apresentado pela Rádio Disney. E você também pode seguir a gente em todas as plataformas. Ah, e se você quiser também se aprofundar nesse assunto, eu recomendo o Amazonas em Chamas. É uma experiência interativa no WhatsApp. Acesse talktio.co barra Jasmine Mendes e conheça essa aventura, viu? E aí